Talvez você saia mais de bastidores do que eu. Dessas dez contratações, todas foram pedidas pelo Rogério? Não, o Galopo principalmente não. Então, até onde eu sei, mas desse ano, o Galopo foi no ano passado. Por exemplo, das dez desse ano até onde eu sei, foram três pedidas. O David que ele põe para jogar sempre. E a gente pode questionar a qualidade ou não. Acho que eu vou ter o Pedrinho de repente. O Pedrinho acho que não foi pedido dele. Então assim, jogadores pedidos dele foram três. Só que aí vira baciada, a diretoria começa a trazer jogador. O desespero é tão grande. Eu acho que o Raí, a gente torce para que ele tenha... Pô, um garoto que fez um... Garoto já não, que ele já tem acho que 27 ou 28 anos. Então assim, que ele... Oportunidade num time grande, fez um belo campeonato paulista. Que ele tenha sorte na carreira dele. Mas aí você olha para o São Paulo, como se é de seis laterais. O São Paulo recentemente trouxe o Natan, que o Lucas narrou o jogo. Fez uma besteira contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Mas é um bom jogador, era da base do São Paulo. O São Paulo foi desesperado em trazer o Natan de volta do Curitiba. Deu o Lisieiro, trouxe o Natan... E aí o Natan vai jogar. Vamos continuar contando. Orejuela, Rafinha... Rafinha, Igor Vinícius... Igor Vinícius... Moreira... Moreira... E agora o Raí. Então assim, até onde é pedido do Rogério? Até onde é desespero de causa, sabe assim? O que eu acho é que está dando tiro a esmo. A contratação do... Ah, é bom o negócio, então traz. A contratação do Raí Ramos, eu até acho que é legal. Os times grandes, isso é histórico, né? Quando tinha o Campeonato Paulista... Ah, alguém se destacou no interior? Vou lá buscar. Como o Corinthians fez com o Barleta. Foi um destaque... É legal trazer o Barleta, esse cara pode te render no futuro. Agora, o que não dá para entender no São Paulo é as contratações no começo do ano. Trouxeram um zagueiro argentino que ninguém sabia que tem altura de volante e não tem velocidade. E aí? Pagou, acho que 5 milhões. São Paulo tem 3 goleiros. Qual é o goleiro titular do São Paulo? É o Rafael, mas... E aí? Era o Jandrei ano passado, ele está aí. O Felipe está aí. Quer dizer, você não se desfaz. Você tem 3 goleiros que vieram para ser titular, devem receber de certa forma como titular, porque eles vieram para isso. E estão os 3 lá. Então, mas aí eu culpo o Senna. O Senna tem que virar público e falar, está certo. Olha, esses 3 jogadores eu pedi, os outros não. E tem que se posicionar. Não vai julgar. Não vai julgar. O meu time é esse, o Rogério Senna é muito confuso. Ele tem uma visão moderna de futebol, mas ele é péssimo de relacionamento de grupos. Só perguntar no Flamengo, no Cruzeiro, e aí o efeito é esse. E ele não é claro. As entrevistas do Rogério Senna, assim, ele pensa que está enganando o mundo. Não está. Ele não é claro. Ele não fala. Ele é perguntado uma coisa e ele não explica. É isso. Eu concordo com o Cosme plenamente. Eu acho que o Rogério é péssimo no relacionamento pessoal com os atletas. E aí é o grande problema. Só que, tecnicamente, eu acho ele muito bom. Um exemplo é o confronto dele com o Abel. Acho que agora o Abel, são 6 a 5 a favor do Abel. Então, assim, ele é quase que um antídoto ao Abel. É o cara que mais consegue se chocar com o Abel pensando no histórico todo. Pelo Flamengo, pelo São Paulo e tudo mais. Só que a questão dele é que ele é ruim de vestiário, relacionamento com o jogador. E aí, pelo amor de Deus, eu não estou comparando os dois técnicos. Eu só vou comparar o estilo. O Guardiola. O Guardiola é um cara de muita personalidade. Se ele não gosta do jogador, o cara não joga e acabou. Só que ele tem a liberdade de, no Manchester City, falar assim, traz esse, esse ou esse. Esse eu não quero e tira. O Rogério tem essa liberdade no São Paulo? Chegam jogadores que nem Marcos Paulo, que ele não pediu. Tchau!